Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Boatos e falsos rumores sempre estevem presentes na humanidade, desde quando você era pequenininho que sua mãe mandava você desligar o videogame porque estragava a TV, até adulto onde vários rumores aí são encontrados pela Interreps, hoje denominado fake news em muitos casos. Mas na época não era assim, era só um baitzão monstro que muitos caíam. Hoje vamos falar aqui de mentiras ali, mentiras bem mentirosas mesmo, de jogos que a gente acreditou ou acreditamos por um tempo, até serem provados apenas mitos e mentiras e coisas que o fã criou ali, criou meio que uma histeria coletiva e todo mundo começa a acreditar, espalhar informação e vira um samba maluco, e aí todo mundo acaba acreditando nesse bagulho e todo mundo vê depois que é mentira. Vamos falar basicamente isso aí, de mentiras, mas aí catastróficas e mais legais ao mesmo tempo dos games que fez os fãs ficarem loucos na época que essas mentiras foram lançadas. Então, antes da gente começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, vem comigo, se siga no Instagram também, está passando aí embaixo. E vem, muchachos, vamos lá, vamos lá ver os joguitos aí que te enganaram. E talvez o bait que deu mais canseira na galera foi do Super Mario 64, que você tem ali uma estátua do castelo que está escrito em alta resolução, alguém ali enxergou aquela alta resolução como escrito L is real, e o que significaria L is real? Era óbvio, né, a Nintendo deixou ali naquelas texturas maravilhosas e muito bem fáceis de enxergar pra época, que L significa Luigi, e Luigi é real, então o Luigi estava dentro do Super Mario 64. E bem, se você já jogou o jogo e hoje você sabe como é que é, você sabe que não existe, não tem Luigi dentro do jogo nenhum, não existe, velho. Ele não tá, a galera já destrinchou arquivos do jogo e não tem, não tem Luigi nenhum, não tem nenhum Mario Verde lá dentro, tá ligado? Mas a galera achou que aquilo significa Luigi is real, e dos lados ali, por algum raio de motivo, alguém identificou qual que o número era 2.400 e um caralhamba ali. E qual foi a ideia genial dos caras? É óbvio que pra desbloquear o Luigi nós temos que dar 2.400 voltas nessa estátua maravilhosa. Vai galera, vai dar certo, confia. E mano, se você fez isso, você foi beitado, você sofreu. Porque velho, isso demora muito, mano, é grande ali o pátio assim com a estátua que você tem que ficar dando uma volta. Demora, né? Demora o que? As 4, 5 horas você fazendo isso? E ainda você tem que ficar contando as vezes o que você fez? Não dá, velho, é tenso. E eu aposto que teve muita gente que ficou fazendo isso pra tentar desbloquear o incrível Marinho Verdinho da sessão da tarde. O que não, não, é impossível, não tem Luigi dentro do jogo. E não tem como você jogar com ele. Quer dizer, dá pra você jogar com ele se você já tiver aí o queridinho emulador. Que aí você instala mod, você instala textura de boneco, você faz a festa que você quiser lá dentro. Mas por meios originais, por meios padrão ali, você tendo a fita original colocando ali no seu videogame. Não, não existe Luigi no jogo e tudo, era um boato. E existiam outros métodos também, além desse aí. Várias coisas que você podia fazer que dava pra desbloquear o Luigi de acordo com eles. Mas não, todo mundo já testou isso, galera testou. Não, não existia, é fakezão e bait maroto. Bem, quando a gente fala de mentiras, a gente tinha algo que era muito foco muito mais em jogos antigos, né? Porque a gente tá falando de uma época, aí tipo, anos 90, começo dos anos 90, né? Mais ou menos ali, onde a gente não tinha um acesso muito à informação rápida como a internet. A gente ficava nas mãos das revistas. Então, a gente tinha mais aquele negócio, ah, meu amigo falou que o primo dele, que tem um irmão, que é amigo do dono da Nintendo, falou que tem isso no jogo e que ninguém descobriu. E aí a gente ficava, caraca, será, maluco? O bagulho é louco, hein? E a gente acreditava. E uma dessas mentiras aí era do Mew no Pokémon Red e no Blue. No Pokémon Red e no Blue, você tinha o Mew dentro do jogo, né? Só que você não podia capturá-lo, não da forma padrão. Você não podia capturar o Mew e ele era dado em eventos ali até a terceira geração, mais ou menos. Você podia capturar o Mew, você fazendo um bug no jogo, uma espécie de bug que você mexia com a RNG do jogo. Você bugava, usava o teleporte do Abra e aí você conseguia capturar o Mew. Esse daí era um método real, né? Só que, antes disso, tinha muita, muita mentira ao redor de capturar o Mew. Principalmente numa área do SSN, que era um barco lá do Pokémon, né? Que você entrava naquele barco. Entretanto, numa das áreas ali, que você só acessa com o surf, tem um pedacinho de terra que você consegue ver um caminhão ali. Tipo, você vê que é uma sprite que foi colocada meio, sei lá, acho que eles colocaram sem querer. Não sei se foi intencional aquela sprite. É um caminhão ali, é meio que, tipo, no meio do nada. É meio aleatório, sabe? E, cara, começou o rumor de que o Mew estava escondido ali embaixo. Na hora de você interagir com o caminhão, você podia encontrar o Mew ali. E muita gente replicou, falou disso por muito tempo. Até óbvio, você vê ali com a prova real, né? Quando você consegue acessar ele ali, você vê que é só uma sprite, é só um caminhão, só um objeto colocado ali de uma maneira meio torta. E tá ali, velho. Não tem nada de Mew. Era um mito louco da vida. E esse caminhão aí, eles foram aparecendo em todos os pokémons seguintes ali, né? Nos remasters, por exemplo. No pokémon Firehead, por exemplo. Tá lá. No pokémon novo aí, Let's Go Pikachu. Tem lá o caminhãozão grandão ali em 3D agora. Mas nada do Mew. Não tem Mew ali. A única forma de capturar o Mew ou era usando cheats com o GameShark. Ou fazendo aquele bugzinho de manipular o RNG pra capturá-lo. Então, esse daí foi um mito que muita gente acreditou. Junto com outro mito do Missigno, né? Que era tipo um erro do jogo que você podia capturar esse Missigno que era uma sprite totalmente bugada. Tem uma explicação toda por trás disso. Por que tinha isso lá, né? Simplesmente uma questão de código do jogo. E ele meio que dá uma zoada no seu jogo. Ele buga sprite, ele buga texto. E por muito tempo, eu acreditei inclusive, até pouco tempo atrás. Que aquilo corrompia o save, deletava o seu save. Dependendo ali do seu azar. E não, não é comprovado que isso acontece. Não tem provas de que isso sequer corrompeu o save de alguém. Ou deletou o save de alguém. No máximo, o que ele faz é realmente zoar o visual do jogo. O que, de certa forma, pode estragar o seu jogo. Você tem que começar de novo. Mas não é corromper. Tipo, você consegue jogar o jogo, entendeu? Muita gente achava que deletava o save. Você não conseguia mais jogar. Tinha começado do zero. Não, não dá pra jogar. Só fica o visual meio bugado. Então, o Pokémon tinha esses mitos loucos aí da vida que muita gente caía. Mas talvez um dos mitos mais legais que já tenham sido criados era do Street Fighter 2. Do lutador secreto chamado de Shenlong. E não, não é esse Shenlong do Dragon Ball. E esse mito todo começou simplesmente porque estava no manual do jogo. E também estava numa das falas do Ryu dentro do jogo. Mesmo quando ele derrotava um oponente. Escrito que você tinha que derrotar o Shenlong para ter alguma chance. E na verdade, cara, tudo isso era um erro de tradução. E um erro de tradução bizarro. Porque ficava tipo assim. Realmente, você precisa derrotar o Shenlong para ter uma chance. Que na verdade, a tradução original é que se você não consegue superar o Punho Ascendente do Dragão, você não pode vencer. Que na verdade, esse Shenlong era o Kanji usado para também significar o Shoryuken, né? O golpe Shoryu. Então, eles meio que traduziram ali. Eles confundiram o Kanji. E isso deu muito a ideia de que era um lutador secreto dentro do jogo. E aí, teve uma revista famosa na época. Que falou que tinha como ter esse lutador aí, né? Tinha como liberar ele. E mostrou lá uma print meio torta do jogo. Só que não, cara. Não dava. Era simplesmente uma brincadeira de primeiro de abril. Que mexeu com o mundo inteiro. Inteiro mesmo por causa de um erro de tradução. Que dava muito, cara. Você praticamente acreditava. Tava no jogo, véi. E não, não era. Não tinha nenhum Shenlong no jogo. Era só o Shoryuken mal traduzido, véi. Tanto que isso virou tanta febre. A galera começou a especular a aparência do Shenlong. Como ele era e tal. Que, então, surgiu com base nisso o Akuma. Que hoje é um lutador clássico e muito conhecido do Street Fighter. Surgiu com base nesse rumor fakezão aí. Que muita gente caiu no bait monstro, véi. Foi louco. Foi louco isso aí. Outro bait monstruoso é agora num jogo um pouco mais atual. Que é o Minecraft. E o famoso Herobrine. Que talvez até que você que não joga de Minecraft já deve ter ouvido falar dessa bagaça de Herobrine. Que é uma skin do personagem clássico ali de Steve. Com os olhos brilhantes ali. Tudo isso começou com uma creepypasta, né? Creepypasta, basicamente, são histórias de terror envolvendo um jogo como se fosse real. Tipo, um cara que compra uma fita do Zelda amaldiçoada e o jogo vem todo zoado, bugado. Era mais ou menos o que surgiu nisso, né? E muita gente passou a acreditar. O público de Minecraft é um público mais infantil, né? E como nós passamos por isso com jogos antigos, acreditávamos nessas paradas. Os mais jovens abraçam isso, né? Como fosse real. E o que deixa bem divertido até a parada. É legal. É uma parada saudável. Mas aí, né? É óbvio que isso não é real. Tinha boatos de que era um irmão morto do criador do Minecraft. Mas parece que ele não tem irmão. Depois o cara falou que isso é mentira e tal. E, de fato, não existe Herobrine nenhum. É uma creepypasta. Mentira. Tudo é mentira. Não existe nem nos arquivos originais do jogo do Minecraft. Nada que dê a entender que tem um Herobrine. Ou o que ele faz no jogo. Que era, tipo, criar corredores, pirâmides. Ele criava, ele bagunçava o mapa. Tirava a folha de árvore, tá ligado? É um bagulho muito louco. Claro, tudo que a galera postou na internet. Que tinha Herobrine aparecendo e tal. Eram modificações. Minecraft é um jogo que é full modificação. Você pode modificar dessa forma que você quiser. Então, é óbvio que com a fama, adicionaram mods aí. E a galera fez vídeo enganando a galera. Trollando, né? Pra dar aquele ar de terror. E muita gente acreditou nessa lenda do Herobrine aí. Por muito tempo. Até hoje deve ter gente que acredita nessa bagaça aqui. Mas ficou bem famoso. Ficou bem famoso na época. E era legal. E também, assim como o Akuma. Surgiu um personagem meio que baseado no Herobrine. Que é o Enderman. Que muitos diziam que o Herobrine se movimentava rápido. Teleportando. E basicamente o Enderman, né? Que tem os olhos que lembram um pouco. Ele faz isso daí. Então, acabou dando uma inspiração. Pra esse outro mob que surgiu no Minecraft. E guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela produção de vocês. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui! E... E... Obrigado.